Ainda falando dessa história, a gente vai acionar nesse momento a Mayra Djaim, o repórter da Rádio Bandeirantes, que confirmou uma informação muito importante, falou com o governador Tarcísio de Freitas agora há pouco, a gente vai trazer inclusive a fala do governador Tarcísio de Freitas sobre uma possível intervenção a ser feita na Enel, perdão, uma intervenção a ser feita na Enel. A Mayra tem essas informações, esteve com o governador e vai contar pra gente. Oi, Mayra, boa tarde. Oi, Renan, boa tarde pra você, pra todos aí, pro pessoal que nos acompanha. Pois é, então a Agência Nacional de Energia Elétrica deve pedir intervenção na Enel na próxima segunda-feira. Essa informação foi confirmada pra gente com exclusividade pelo governador Tarcísio de Freitas um pouquinho mais cedo. Ele teve uma reunião nos últimos dias com a presença do prefeito da capital, Ricardo Nunes, e do presidente da ANEL, Sandoval Feitosa, que fez essa promessa de começar então de pedir a intervenção já na próxima segunda-feira. Pro governador de São Paulo, essa é a única opção viável. Segundo ele, há até a possibilidade de pedir a caducidade do contrato, que é quando a empresa não cumpre alguma cláusula, ou então não presta o serviço de forma adequada, mas é um processo muito burocrático, demorado, então a intervenção pro governador é a melhor forma. Ele disse ainda que o contrato atual é muito fraco, falta automação, equipe e empenho da empresa. A gente tem um trechinho da fala dele. Pra mim é a única medida hoje que resolve, porque tá na cara, tá muito claro, que os instrumentos regulatórios são frágeis. O contrato é ruim, é um contrato muito antigo. É muito fácil atingir os indicadores que estão previstos no contrato, ainda mais com os expurgos em situações de eventos climáticos, que não deveriam ser uma novidade. Se você pegar as cartas do Padre Anchieta pra Santo Inácio de Loyola, no século XVI, ele já narrava a gravidade das tempestades que arrancavam árvores pelas raízes. É só ler as cartas de Anchieta. Então a gente tá vendo a repetição disso. O que que falta? Falta automação na rede, falta georreferenciamento das árvores, o cuidado de fazer a poda naquelas árvores que interceptam a rede, né, falta gente pra trabalhar, falta eletricista, falta equipe, né, então falta empenho. E ele também fez críticas diretas ao presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lancastre, que vem pedindo uma modernização do contrato pra incluir incentivos financeiros pra poder fazer mais investimentos. Segundo o governador, abre aspas, se ele tivesse vergonha na cara, ele não falaria isso, ele não precisa de modernização no contrato, precisa arregaçar as mangas e trabalhar com a fala do governador. Tarcísio de Freitas também falou que o gabinete de crise montado hoje pra monitorar as tempestades previstas, tanto pra esta sexta-feira quanto pro fim de semana, deve ser permanente, ou seja, deve ser montado em todas as ocasiões de previsão de evento extremo, de alerta da defesa civil, especialmente pra monitorar as ações da distribuidora de energia, que, segundo ele, têm sido falhas. Ele disse, inclusive, que a Enel chegou a prometer, pra hoje, por causa da previsão de chuva, colocar de 700 a 1.200 equipes na rua, mas eles checaram hoje de manhã, fiscalizaram e tinham só 200 equipes, e algumas delas nem estavam trabalhando no reestabelecimento de energia. Lembrando que ainda tem muitas pessoas, desde a semana passada, sem energia na região metropolitana de São Paulo. Hoje, a Enel não divulgou um novo balanço, mas, segundo o balanço divulgado ontem, eram 36 mil pessoas ainda sem luz. Renan. Obrigado, Mayra, pelas suas informações. Renan, deixa eu só fazer uma pergunta pra Mayra, por gentileza. Mayra, na confirmação do governador, nessa conversa com o governador, ele chegou a afirmar que a Aneel confirmou ao Estado que haverá intervenção, o governador entendeu que haverá uma intervenção, ele tem uma promessa disso. Qual foi exatamente o tom do governador ao falar dessa possível intervenção? Ele disse que sim, que ele tem a confirmação do presidente da Aneel que vai pedir a intervenção a partir de segunda-feira. Ele já tinha recebido essa promessa nos últimos dias e ele deu pra gente como uma confirmação de que será pedido na semana que vem. E é recebido a confirmação da intervenção do próprio diretor-geral da Aneel. Isso, isso. Eles primeiro tiveram uma reunião, teve essa promessa e agora sim ele passou a informação pra gente que deve acontecer, a expectativa que aconteça que ele tem da Aneel é justamente pra semana que vem. É, portanto, obrigada, viu, Mayra, pelas suas informações, por estar ao vivo com a gente aqui no Entre Nós, portanto, as informações que a Mayra confirmou diretamente com o governador, Tarcísio de Freitas, fala que teve o compromisso de que haverá intervenção. Só que na sequência, Renan e Ju, a gente correu pra apurar aqui do lado da Aneel, a Juliana Rosa conseguiu falar com o diretor-geral da Aneel e aí a história mudou, né, Ju? É, então, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, me falou agora há pouco que não é uma intervenção, que eles vão fazer um processo pra poder levantar o que que falhou, qual é o tamanho, qual é a dimensão, pra eventualmente fazer um pedido aqui, segundo a Aneel, uma intimação, que eles estão começando agora, um processo, e que pode gerar uma recomendação de caducidade, foi o que ele escreveu aqui. E isso significa, então, perguntei, que a Aneel pode pedir o rompimento do contrato com a Enel, ele falou, a Aneel pode pedir esse rompimento, pode recomendar o rompimento do contrato da Enel aqui em São Paulo, só que quem toma a decisão de romper o contrato é o Ministério de Minas e Energia. Então, o que a Aneel deixa claro nesse momento é que pode ter, sim, um pedido de rompimento de contrato, de o que eles chamam de caducidade, ou seja, acabar com o contrato, mas, segundo eles, quem vai bater o martelo é o Ministério de Minas e Energia. Portanto, essa é a informação oficial da Agência de Energia Elétrica que fiscaliza a distribuidora de energia, a Enel, aqui em São Paulo, nas palavras do diretor-geral da Aneel, o Sandoval Feitosa.